Jonas, eu vou começar premiando o senhor. E eu sei já umas coisas que você fez na advocacia que impactaram muito. Se der tempo, eu quero que você conte pra gente aqui, tá bom? Só um segundinho, eu vou pegar aqui o seu prêmio. Diretor, não vai ficar bravo se o Jonas levantar? Parabéns. Melhor escritório digital de direito previdenciário. Tudo de bom. Parabéns. Agradeça um pouquinho. Queria agradecer, mas primeiro eu vou falar que é melhor você ficar sentado mesmo, porque do seu lado eu sou muito pequenininho, né? Todo mundo, cara. Eu acho que a gente acaba... Todo mundo é no NIC perto de mim? É verdade. Queria agradecer, né? É mais um ano, acho que a gente consegue, através do nosso trabalho, trazer, não só pra mim, né? Aqui tá todo mundo da minha equipe que tá assistindo também. E trazer pro nosso escritório, isso é muito importante. Porque demonstra que nós estamos fazendo o trabalho correto dentro da área que nós atuamos. O previdenciário pra gente é um chamado há muito tempo já. E a gente trazer, hoje vir novamente aqui, né? Ano passado nós viemos novamente aqui, receber esse prêmio é muito importante. E, gente, aqui estão os CEOs do escritório. O prêmio não é para o Jonas em si, é para toda a equipe do Jonas. Então, parabéns, todo mundo. Quantas pessoas te ajudam, Jonas? Atualmente, hoje são 42. Meu Deus do céu. E você gera todo mundo muito bem. Não só eu, né? Nós temos um staff, né? Nós temos outros gestores, que também nos auxiliam. Doutor Alder, doutora Andressa, doutora Daniele. E eu queria falar o nome de todos, né? Doutora Daniela, que é minha esposa e sócia. Se eu esquecer dela, vai ser pior, né? Não, não pode. Você não pode ser o dela. É, doutor Christian, doutora Reni, todo esse pessoal que está nos supervisionando todo dia. Os estagiários servem café, todo mundo. Está todo mundo assistindo? Está todo mundo assistindo. Pode falar para eles. Eu falo que quem trabalha sexta é liso, quebrado ou desorganizado, né? Então, você deixou eles assistirem, eles estão bem hoje. Estão, estão, mas eles estão trabalhando. Eu quero saber o que faz hoje a advocacia digital de vocês ser o que ela é. E qual o principal ponto que diferencia da advocacia tradicional? Aquela que a maioria está acostumada, aquela que todo mundo na faculdade aprende, que é você abrir uma salinha, esperar o cliente bater na sua porta e o cliente chegar como se estivesse caindo do céu. Doutor Jonas, me diga as coisas que você faz, que eu sei que são maravilhosas. Por favor. Vamos iniciar aqui, eu estava até batendo papo hoje de manhã com o Eduardo, que o motivo principal hoje, que da forma que a nossa advocacia é montada, ela é muito fruto dos nossos professores. Eu não sei o professor de vocês, nosso professor é o advogado raiz. É, exatamente isso. Aquele advogado que peticionou, quando eu comecei a advogar ainda tinha que protocolar na vara. Então, é esse tipo de advocacia. E quando eu comecei a analisar que haveria um outro tipo de advocacia, é um mundo totalmente diferente. Não é a mesma advocacia. O direito, ele é igual. Mas a administração do digital já é diferente. E é isso que as pessoas têm que entender. É isso que nós, advogados, temos que entender. Se você não se amoldar essa nova realidade como estudando o digital, pessoal, o digital vai desde você entender que é um guide, você entender redes sociais, você entender como você vai tratar esse cliente digital, que é um cliente diferente, não é o mesmo cliente do presencial. Não pense que você vai atender uma pessoa no presencial, é o mesmo do digital. São duas pessoas totalmente diferentes. A gente acredita que, às vezes a gente cai na besteira de achar que é a mesma coisa. E não são. Não são. São diferentes. E para a gente fazer isso, a gente precisa estudar bastante. Isso aí já começo falando sempre. Até uma colega me procurou essa semana. Achei muito bacana, no sentido dela, querer entrar no digital. Passei o material para ela começar a estudar. E isso é importante para a gente, que você comece a visualizar esse mercado, que agora é mercado Brasil. Brasil, você parou, você não deixou de ser advogado da OAB Minas Gerais, da OAB Rio de Janeiro, da OAB São Paulo. Você agora é advogado Brasil. Com o digital você vai ser assim. O pessoal quer saber o seguinte. Fale sobre os números do seu escritório e como o digital ajudou nisso, como a tecnologia ajudou nisso. Eu quero melhorar um pouco essa pergunta. Atualmente, falando sobre números também, vocês todos dizem, qual a porcentagem de clientes que vêm da advocacia tradicional, das que vêm da digital e como vocês fizeram para prospectar cada vez mais clientes e de onde vêm esses clientes? Estou completando mais a pergunta ainda. Se vem mais do Google Ads, se vem mais do Instagram, se vem mais das estratégias que vocês fazem, tal qual o Starlink, então vocês fiquem à vontade para divulgar a estratégia de vocês. Se não quiser abrir o jogo, também não precisa, mas vocês fiquem à vontade. Conta, me conta, Jonas. O que você fez? Olha, hoje o nosso digital está em torno de 30% dos fechamentos do escritório. Então, o digital para a gente cada vez vem crescendo. E para a gente conseguir cada vez mais atingir as pessoas pelo digital, hoje, pelo menos hoje, já autorizado pelo AB, a gente usar o MetaEdge, usar o Google Ads. Eu acho que você testando aí um público, testando, estudando e testando aquilo que você, você consegue atingir um público maior. Mas isso é só a primeira parte, né? O pessoal acredita que é só chegar ao Nid. Não, você chega no Zap e já virou cliente, né? Já é cliente. Não, aí você tem que fazer essa análise para você conseguir ter esse acesso. Então, vamos colocar que hoje o meu físico, ele é claro, ainda continua sendo o maior. Mas aqui, se eu não tivesse só no físico, eu não estaria perdendo esses 30% a mais? Então, é isso que a gente tem que pensar. Mas isso dá muito trabalho. É uma equipe muito grande, porque vai desde a produção de texto, a produção de vídeo, a edição de vídeo, estudo de palavra-chave, melhoria de site, melhoria de comunicação com clientes. Tudo isso é algo que toda hora a gente está buscando essa qualidade para a gente conseguir fazer essa evolução, né? E eu acho que dessa parte aqui, eu acho que eu devo ter respondido, né? Eu vou deixar os colegas também responderem e depois a gente volta, vai batendo papo. Em relação a números, então, em resumo, 30% hoje vem através do digital. Sim. Através de que parte do digital? Só isso, para falar rápido. A parte digital, site, site e Google. O site, você publica artigos, então você faz um negócio que eu mais amo, cara. Aqueles advogados que se posicionam no Google, através do SEO velho do céu, o dinheiro que economiza, você está maluco. É verdade. Inclusive, tem algumas ferramentas que a gente utiliza para fazer análise de palavra-chave e você escreve seu texto. E o Google, ele tem muito isso, de analisar realmente aquilo que as pessoas têm valor. Porque se entrou na sua página, saiu, não tem valor, ele já entendeu. É. Então, temos tudo isso também. Obrigado, obrigado. Jonas, qual foi o diferencial, o maior diferencial mesmo, do seu escritório? Não é nem em relação a digital, tradicional. O que vocês fizeram de tão bom para estar aqui hoje? Realmente, se gabando, não precisa economizar, não. O que o seu escritório fez para estar aqui hoje? Por dois anos, né? 22, 23 vocês ganharam, né? 22, 23. Eu vou dizer que o principal que nós fizemos foi equipe. Nós trabalhamos muito com a nossa equipe. Nós temos muitos treinamentos. Então, eu acredito que para a gente estar aqui, como foi falado desde o início, não tem como estar sozinho. Ah, eu estou sozinho, eu vou vencer sozinho? Não. Eu orgulho muito da nossa equipe. Eu não sei como meus colegas, como gestores, mas eu conheço todos da minha equipe. Assim, de algo muito pessoal, como eu estivesse falando da minha filha. Eu tenho uma filha? Como eu estivesse falando da minha filha, falando de uma pessoa... Eu conheço cada um deles, né? Cada um deles eu olho. Eles não sabem, né? Mas estão sabendo agora. Eu entro no Tangerino para olhar o ponto de vocês, para ver como é que vocês estão, sabe? No dia, eu olho lá. Pô, você está ali, a pessoa está meio ruimzinha ali, a fotinha está meio ruim. Né? Eu vejo que vocês fazem o quê? Eu vejo que vocês sorrirem para a câmera do ponto. E eu vejo que vocês estão em uma situação, eu sempre passo para o supervisor, passo para a gestora de RH. Então, a preocupação principal, pessoal, a gente não tem como a gente crescer se a gente cuidar. Você cuida da sua equipe, você cuida dos seus clientes. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho. Orgulho mesmo. Porque o fato dos valores, o fato de quantidade, isso é só consequência. Se você começar a focar, eu quero ter 50 mil clientes, você não vai passar de 10. Porque você sempre vai ser uma pessoa frustrada, porque você colocou uma meta muito inatangível. E você tem que aprender a lidar e trabalhar em equipe. Então, isso para mim é muito importante. Eu fico muito feliz também em a gente conseguir dar essa dignidade para todos os nossos colaboradores. no sentido de que eles tenham um plano de saúde, que eles tenham uma alimentação, que eles tenham condições de comprar uma casa, de eles viajarem. Isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Assim, é algo que me orgulha mesmo como gestor. Não algo como as consequências. Ah, quantos clientes eu tive? Olha, no passado nós tivemos mais 2 mil clientes. A gente não chegou a falar, não tivemos mais 2 mil clientes no passado. Mas isso não é fruto do trabalho meu, porque eu não atendo 2 mil clientes. Isso é fruto de todas essas pessoas que estão em todas as unidades, que estão exercendo o seu trabalho e transformando, que a gente fala em transformar a vida dos nossos clientes. E assim como eles estão lá na ponta, transformando a vida dos nossos clientes, eu estou aqui junto com a nossa gestão, buscando transformar a vida deles, para que eles cada vez mais consigam, de forma digna, porque é o único lugar, pessoal, que a gente consegue tirar de forma digna o seu salário, é de um trabalho. Então, é muito, eu acredito que seja muito frustrante para um trabalhador passar exercendo dentro de uma empresa, uma atividade, trabalhando muito, e no final não conseguir fazer aquilo que ele almeja com o salário dele. Então, acredito que isso é muito importante, isso é algo, para mim, muito grande. Eu fico muito feliz, eu adoro abrir unidade. Pessoal, pensar em abrir unidade é fácil, o pessoal não chega lá, não sabe, o pessoal não sabe nada, você chegou num lugar, ninguém te conhece. É do zero, entendeu? É tomar cafezinho, é entregar cartão para um ou para o outro, conversar com muita gente, essa é a raiz, né? Todo mundo sabe que a raiz é desse jeito, né? Então, no presencial, no digital já é diferente, né? No digital, hoje, você que não entrou, você consegue, através do digital, ter esse acesso com as pessoas. Então, eu te orgulho muito grande de a gente estar conseguindo evoluir isso. Para mim, é muito feliz. Minha felicidade, eu me orgulho muito de medir a felicidade dos meus colaboradores e da forma que eles conseguem evoluir pessoalmente e a alegria que eles têm, enquanto no resultado positivo do cliente da gente. Isso, para mim, é o que me faz, assim, ter muito orgulho. Eu amei a sua resposta e entendi mesmo que o seu princípio é transformar as pessoas, não só os seus clientes, mas os seus colaboradores. Você quer que todas as pessoas, na sua volta, que tenham contato com você, estejam muito bem. Cara, eu fiquei muito feliz com isso e é isso que nós precisamos em todos os profissionais do direito e em todos os profissionais de todas as profissões do Brasil. O que você fez no ano de 2023 que você acha que foi seu diferencial profissional? Agora, você, não a sua equipe. O que você estudou? O que você inovou? O que você pensou que foi o diferencial para estar aqui de novo nesse prêmio? Pensem em todos vocês. Ele pegou de supetão, vocês todos podem pensar. Não, eu já sei. Foi a premiação do ano passado. Vou dizer por que foi a premiação do ano passado que mudou para a gente fazer algo muito diferente. É porque nós aqui, o pessoal que está na TV, o pessoal que está assistindo, mas aqui a gente está com um network muito grande. Há inúmeras outros gestores aqui que vão participar o dia todo. Eu estou aqui muito empolgado. Eu estou aqui já com o meu celular depois para me anotar. Então, ano passado, falando muito sobre redes sociais, eu tive o prazer de falar com a Janaína, conheci o Edu, conheci muitas pessoas que estavam aqui. O Fred, não, o Fred conheci agora, né, Fred? O Fred é meu amigo agora, né, Fred? Mas a gente participa do mesmo grupo. Então, esse network, essa informação faz com que a gente não se coloque mais no local sozinho. Porque o gestor, isso que nós estávamos discutindo, é um ser que ele é isolado. Infelizmente, a gente se sente isolado porque a gente tem que tomar decisão. Nós temos que dar um direcionamento para a nossa empresa. E ano passado, isso trouxe muito, trouxe para mim e para a minha advocacia e para o meu escritório, uma melhoria muito grande porque eu peguei muitos insights, muitas ideias, muitas coisas legais. Então, aconteceram aqui e eu estou muito confiante que esse ano tenha novamente. E isso, para mim, houve uma mudança muito grande para que a gente conseguisse hoje estar aqui com a nossa premiação. Então, eu mudei muitas coisas, levando em consideração as experiências e as expertise dos colegas que estavam aqui. E a gente conseguiu, junto com a nossa equipe, colocar em prática. Uma tarde muda, né? Muda a nossa cabeça. Você conversando com pessoas, muda a nossa cabeça. Eu sempre prezo muito por estar conectado com várias pessoas. Parabéns pela resposta, hein? Esse negócio do network, para mim, é o principal também. Sim.